E agora o David da Central da Friagem trouxe um convidado para comentar sobre os jogos locais, porque este ano vão ter vários campeonatos. É com você, David! Olá, Dayana! Olá, pessoal que acompanha o Mais Esportes. O Central está de volta, juntamente com a programação da TV UP, neste ano de 2018. Hoje eu tenho aqui o nosso amigo Thiago. Estamos aí juntos, vamos fazer um 2018 diferente e já começando com o pé direito, né, David? Isso mesmo. Vamos lá, então, Thiago. Começou o ranking do Central. Teve a primeira rodada agora no sábado, dia 13, último dia 13. A tabela começou meio diferente, né? Começou... Os times ficam no topo ali por causa de sal de gols, não tanto por pontos, né? Ficam meio... Não dá para diferenciar aí dos times. Ficam todos embolados ali, né? Golo louco ali. Por conta de que é a primeira rodada, então todo mundo que ganha já fica com três pontos, então o saldo de gol que vai diferenciar quem fica em primeiro, segundo, terceiro... Isso mesmo. É... Vamos separar os meninos dos homens aí a partir da segunda, terceira rodada. Vamos lá. O primeiro colocado aqui hoje é o Estofado WS. Vem o segundo aí, o Xulim B. Terceiro colocado, o Lalesca Magalhães. O quarto colocado, o Império Fotografia. Quinto colocado, o Mucampo, que foi o líder, né, que ficou aí o último time, a serilha do ranking. Mas no torneio do final do ano, quem ganhou foi o Santa Cruz, o time do nosso amigo Zizal. E a Autoscola Barbosa é o sexto, sétimo, Imobiliária Iabela. O oitavo é o Casa e Piscina. É... O outro é... É no ano, né, também aqui o Parque Dom Pedrense. É... O décimo, Prudentina. E o décimo primeiro, Zezão Carrão. Bom, esses são os times aí que ficaram aí a semana no topo da tabela. Semana que vem, com certeza, vai estar bem melhor de ver, com um corpo melhor aí essa tabela. É, David, o campeonato começou agora, né, então tá esse boludo todo ali, no topo ali. Ou você falou, a partir da segunda rodada já vai estar... Vai pegar corpo o negócio, tá bom. Já vamos começar a ver melhor ali quem são os primeiros colocados, quem vai distanciar, quem não vai esse ano. Vamos ver quem que vai ser o grande campeão esse ano aí, que é um ano de 2018, que é um ano que promete. Um ano que vai passar muito rápido aí, ano de eleição, de Copa. Verdade. É um ano que vai ser top das galáxias. É o segundo ano do ranking, né, se Deus quiser, esse ano vai ser melhor que o ano passado. O ano passado foi top já, o pessoal participou em peso do ranking do Central. Esse ano, de novo, temos novos times já aí, cadastrados do ranking. E nessa última rodada, teve bastante goleada, cara. Se fosse valer aquela regrinha lá de entregar o uniforme, vários times teriam entregado os uniformes aí pro adversário nessa última rodada. Verdade, David. Primeira rodada aí, movimentada, várias goleadas. E é isso aí, ó. Semana que vem, estaria de volta, não sei se você estará de volta comigo, mas... Eu vou pedir permissão pra minha esposa, lógico, com certeza, né? É, não, a ideia é estarmos de volta, assim, juntos. Semana que vem, com mais informações, mais tabela. Daqui um dia começa o futsal também, movimentar o Marama, também mais informações do futsal. Falando em futsal, tivemos aí também o jogador aí do Marama aí, do ano passado aí. Grande promessa do futsal paranaense. Isso mesmo. O Caio, o Jotinha, foi pro Pato, né? O Pato tá disputando a liga aí, junto com o Fos, outros times aí do Paraná ali. Tinha um forte, né? Então, eles contrataram aí, foi pro time do Pato. Boa sorte, né? Todo o Maramense aí tem que ir. Parabéns, eu queria que o Marama estivesse nesse nível também, mas tá difícil, né? Quem sabe voltaremos a ter os nossos dias de glórias no Marama Futsal. Isso mesmo. Não, beleza. Valeu, Thiago, obrigado pela participação aí. Até semana que vem, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto. E a seguir projeto do bairro Sonho Meu de Umarama vem transformando a vida dos pequenos. Música